Eu tenho o prazer de conversar agora com o capitão Goja, capitão da Brigada Militar, o grande vencedor dessa etapa aqui do primeiro Atlântico da Beach Jumping. É o prazer dela aqui no programa e parabéns! De vez na forma, o prazer é meu estar aqui no evento. Foi um grande evento, bem organizado pela Federação Gaúcha Hipismo, mais um dos colaboradores do Hipismo, a Prefeitura de Xanglá, a Prefeitura de Atlântida. Foi um grande evento, a gente se sente honrado em vencer esse concurso. Eu tive a satisfação ainda de ficar em primeiro e segundo lugar no concurso. Pra mim foi espetacular o dia. Capitão, e quanto tempo faz que tu te envolves com o Hipismo? Há mais de 20 anos, já que eu monto a cavalo, eu treino desde criança. E aí eu represento hoje a Brigada Militar, já tive vários títulos com a Brigada Militar, com o apoio da Brigada, fui campeão mundial de Hipismo. Militar, militar, né, em Porto Alegre. Enfim, mas acima de tudo é um prazer estar aqui competindo, é um prazer estar aproximando a Brigada da sociedade, da comunidade aqui de Atlântida. E pra gente foi muito importante essa vitória aqui em Atlântida. Cumprimentos, parabéns pelo prêmio! Ah, obrigado, obrigado, parabéns! Laura Fedrizi participando desse primeiro Atlântida Beach Jumping. Ela ficou em... Qual lugar, Laura? Qual tempo aqui? Primeiro. Primeiro lugar. E como é que foi o campeonato? É dos jovens? Como é que é? Jovens cavaleiros, tem várias categorias, mas eu pulei nessa, tanto que a prova foi dividida em duas. Daí eu ganhei na minha categoria. E há quanto tempo faz que tu monta já? Muitos anos. Eu monto desde uns 4,5 e agora eu tô com 19,5. Então, uns quase 15 anos aí. É seguir montando, então, participando de concursos, como é que vai ser? Sim. Ah, eu não consigo me ver não montando nessa vida mais. Eu sou apaixonada, não tem como parar. Tu costuma montar no final de semana? Como é que é? É, agora com a faculdade, o bicho tá pegando aí, fim de semana mesmo, quando dá, dá uma fugida. Descumprimentos, parabéns. Obrigada. Eu tenho o prazer de conversar agora aqui nesse primeiro Atlântida Beach Jumping, com o Lucas Tadei, que é cavaleiro. Ganhou a prova, foi primeiro lugar na prova amadora e também terceiro lugar no geral, né? Tudo bem, Lucas? É um prazer tê-lo no programa. Tudo bem, boa noite, boa noite. Bom, primeiramente, eu acho que esse concurso em Atlântida é o primeiro evento, muito interessante. E acho que grande potencial pra seguir, assim, nos próximos anos. É um evento legal. Acho que nós podemos dar sequência nele. E foi bem interessante. Vieram conjuntos de São Paulo, a maioria do pessoal veio do Rio Grande do Sul. Mas tivemos aí um resultado bem interessante, o público passando aqui na nossa avenida. Bem interessante pra promover o nosso esporte aqui no Rio Grande do Sul. E quantos amadores concorreram hoje no campeonato? Na verdade, essa prova de 1,20m foi a prova principal da categoria. Nós tivemos 25 concorrentes, tá? Sendo que dos 25 concorrentes, eles abrangiam os profissionais, os amadores. Eu me coloquei em terceiro lugar na prova e primeiro o amador. E... então acabou sendo a prova destaque do campeonato. E há quanto tempo faz que tu montas? Na verdade, o hipismo é um esporte de família. Meu pai é o exemplo de tudo, tudo começou com ele. Ele monta desde muito cedo. Foi campeão brasileiro em todas as categorias de base. Então eu acredito que eu pratico hipismo desde os 12 anos de idade. Mas é por hobby ou tu quer seguir carreira? Não, por hobby. Eu tenho minha profissão já e hipismo é hobby. É diversão. Cumprimento. Obrigado, obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.